E aí galera, beleza? Quem faz? É o Vini e hoje eu tô fazendo um vídeo para vocês de Minecraft E bora continuar nosso Super Survival, dessa vez temporada 2 Nosso novo mundo Galera, tem aqui uns nomes para colocar no castelo, né? Porque ninguém mais comenta nos meus vídeos Aí eu acabei pegando nomes que eu fui ver subscritos do canal Que já compartilharam, deixaram like, fizeram alguma coisa Aí eu achei dois nomes lá Um é Carlos Neto, X maiúsculo, X minúsculo, Carlos Neto, X minúsculo, X maiúsculo E aí Neto, no fim grandão, maiúsculo, né? E Vini Gamer, tudo capsulado Que é um baita copião, meu Esses caras que copiam meu nome Mentira Eu copio o nome deles Castelo dos inscritos Sobrevente aqui, sobrevente Castelo dos inscritos agora criativo aqui Acabou, não tem mais... Ai, ai, né Aqui não tem mais nada não É boladão, né? Bora Bora lá, velho, bora lá Chegando aqui no castelo Vai ser os novos nomes Vamos colocar aqui Vai, dá praga Cadê praga? Cadê praga, menino? Aqui Escreve aqui X X X Neto Galera, esse cara aqui é o... Aquele cara que me ajudou a construir aquela casa Naquele vídeo lá Estão ligados, né? Aqui, aí é onde que eu vou colocar o outro nome Aqui, né? Não, tá só você me colocar aqui Qual que é o outro nome? Minigamer, né? Só copiou É só você se eu der certinho Minigamer É isso aí Saudades dessa casa Foi tudo embora Galera, por que que eu decidi sair desse mundo aqui? Porque eu explorei esse mundo inteiro em off, né? Eu queria fazer uma... Uma temporadinha desse survival aí Chamado A Jornada Eu ia viajar pelo mundo inteiro Só que eu viajei em off E eu vi que não tem uma pirâmide Não tem uma dungeon Não tem nada nessa... Nesse mundo aí Então eu acabei desistindo Ah não 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 Ufa Eu jurava Que eu tinha sem querer Posto no criativo E perdido o meu Super save de survival Então galera, continuando aqui Eu não lembro o que aconteceu no outro episódio Eu só sei que na casa mineira Eu não pegasse a linha Eu só vou de linha Eu tava vindo pra cá, né? Aqui embaixo tem aranha Isso eu me lembro Disso eu me alembro E tem uma tocha aqui Muito louca, tá ligado? Aí na ratão tá aqui, ó Aê, mano Boa Daí, Tô Acabou, né? Tocha Triste Hum, lava Bom, bom Deixa eu pegar isso Deixa eu me relembrar aqui Dos intestinais que eu vou Espera aí Deixa eu ver se aqui tá seguro Tá seguro Deixa eu pegar E continua Nossa mina abandonada Tau, tau, tau Vou pegar aqui Episódio de meia hora, né? Nós fazemos de survival Vamos ver Eu tenho um pack de Um pack 20 de carvão Vamos transformar Asco um pouco em tocha Primeiro eu preciso fazer Tic Tic Pronto Galá, entendeu lá no começo do canal? Minha irmã filmando Que lixo Eu fui ver os meus vídeos antigos Esses dias atrás aí Eu vi Sabe, filmando Tudo torto Fumava só um pedaço Aí finalmente eu Peguei essa maravilhosa câmera Que Te deram? Te deram caramba Isso é envenenada? Ah, é Vem cá, filha Cadê? Contra o ataque É treta É treta Não, não Vire gamer Vire gamer Espera, espera, espera Ufa Dois corações Quase que me fale É que eu tenho ferro da hora Que medo Que medo Que medo, velho Que medo Não tem minério Não tem minério Quase Quero vir pra cá Porque eu achei que tinha minério Por que tem escadeirinho do lado? Quero botar aquela lava Então vou explorando aqui Opa, aí sim, é mano Aí sim, agora mostrou a categoria Nossa, tem mais Deixa eu quebrar Ah, eu não quero Ter esse lixo aqui do exemplo Vai, faz aqui Deus do céu No último episódio Eu tava perto De um spawn De areia De venenada Aqui É Fazer o chapéu Olha Isso aqui é a categoria A representar do velho Oi, eu tenho perdão Em cima Eu não vou pegar Hoje Não tem como não pegar Minha Seu champéia Tá Tá preu Tô caindo aqui Tô quebrando errado Tá Tá rápido Cargo 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 não tem bastante A gente vai pegar É galera Pode até que você Seja meio chato Esse episódio Mas Tá ligado né Começo de survival É mineração Não vai conseguir Não vai conseguir No caso Cargo Eu acho que nem em casa De dois andares Vai ter Lá tinha uma mansão De três Claro né Com duas pessoas Jogando muito mais rápido E fácil Que o vilão Pronto Opa Não Ai eu odeio você O que eu tirei Da minha espada Hotbar não tava na espada Falando da onde Eu sei Ai gente Meu coração Velho Não faz isso Comigo Velho Eu vim da onde Não vim Eu não ia deixar isso Eu vim de cá A via Vim nada Eu também Não ia deixar isso Por quê Eu quero chegar Na sua lava Vem cá Vem cá Ô da onde Você vira Vem spawn Aqui em algum lugar Né Tem Velho Ai meu Deus Um coração Ai meio Meio coração Vai Estivão Vai Estivão Opa Nem mesmo Ó o cara Tem com 27 Ferro O cara não faz nada Caguei 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 Não 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 Espera aqui Não Eu picaria Não Espera aqui Mãe Fiquei Sim Sim Meu coração De novo Com Tem alguns pontos Quero roupa naquela Olha igual A gente já tá fazendo uma coisa A gente já tá fazendo uma coisa A gente já tá fazendo uma coisa Crafting table A casa de trabalho Eeeeh Living Crafting Que nova A faca de boquinha é muito louca Não, eu quero fazer o importante primeiro Daqui O mais importante pra se fazer é a calça Ah, o peitoral é a calça Quanto calça que chama? Eeeeh Perneiras Perneiras Essa é boa, hein, Minecraft Peitoral vai chamar elmo, né Olha o peitoral Teve um Minecraft Que esses nomes eram diferentes Teve uma época de Minecraft Era pra ler completo Eu tava full ferro Full ferro Pronto Completo 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 Comer pra recuperar toda a vida Aqui E aqui Sobrou 3 ferros Estão me morrendo Lava Vamos pegar isso aqui Depois não vai nem Ah, deixa eu fechar Ah, lá Ah, lembrei aqui Que eu quero ferro Deixa eu ver Ele tá loucado Fazer um bargain Nunca se sabe pegar uma lava ali Tem que dar um balde Vamos ver Vamos ver Da onde que eu vi Eu queria saber Aaaaaaaaah Foi daqui Corre Ó Não Cara caiu Pai com o mais fácil do mundo O cara cai É! Brincadeira! Perdido! Tá acabando pra cima! Ah não, não quero sair! Ah não, não! Você não! Você de novo não! Agora eu quero ver armadura! Agora eu quero ver! É dali que tá vindo, ó! Tá vindo lá em cima! Tá vindo louca aí? Vocês já vindo louca aí, ó! Tô ficando uma hora em vida aqui! E mais, mãe? Tá vindo mais pra cá... Tanta aí! Tanta aí! Tanta! Tanta! Elas passam! É, eu sei! Elas pequenininhas não é igual! Vocês precisam de três louca passar! Tanta aí! Tanta aí! Tanta aí! Tanta aí! Tanta aí! Ô, vai dar mais não! Eu esqueci de onde! Agora eu não posso lá buscar minhas fornadas! Porque se eu for lá... Deixa eu tampar! Ó, minhas fornadas vão ficar por aqui, tá galera? Vamos fazer outras depois! Tem muito opéia pra fazer! É que se eu for lá, tem spawn ali! Então não vai dar! Eu vou morrer! Só vai ter que descobrir! Só vai ter que descobrir! Da onde que eu vim! Vocês devem tá falando assim! Ô, seu trouxa! É pra aquele lado ali! É pra aquele lado ali! Porque vocês viram o vídeo! Mas eu tô perdido! Espera aí que eu vou faltar minha gravação! Vou assistir meu vídeo! Eu tô perdendo! Eu tô perdendo! Daora! Só falta agora eu ter que ir pra lá! Subir reto lá! É, vai ter que subir! Subir reto lá! Não desculpe! Cês logo quer morrer! Oi, miga! Oi, miga! Ah! Foi ali mesmo! Olha ali, velho! Ah! Eu vou arriscar minha vida! Sim ou não? Vai não! Precinho! Trouxa! Trouxa! Ó o spawn ali! Oi! Ai, aranha! Escala! Trouxa! É aranha! Aranha! Escala! Seu borro! Vou pegar minhas fornalhas de volta! Bom dia pra vocês, tá? Tranca aí! É louco cachoeira! Início! Não vai ser esse lado! Eu vou pra esse lado aqui! Ah! Eu não sei o que vai ser! É lá reto! Tô achando bem! Tô achando bem! Eu acho que... Ah! Não tá! Eu tô perdida! Eu não vim de lá! Porque ela tem um spawn de aranha! E não tá iluminado! Então eu não passei pra lá! Pra cá não é! Pra cá não! Pra cá, eu digo! Pra cá não é! Ó! Pra cá não tem saída! É reto! Aqui não pode ser! Porque eu não passei pelo spawn! E aqui também não tem! Eu vim daqui, né? Ali tem luz! Ali tem uma aranha! Eu acho que eu vim daqui não! Pegada a vida! Fechou aqui! Ficou a vida ali! Parece que tem luz ali! Então por isso não! Aqui é um! Tô escutando o lumbi andando! Nesse escuro! Seria aqui! Olha! Ah! Ali tem o spawn! Ali tem... Nossa! É ali o spawn! Isso é louco! Não dá não! É ali o spawn! Aí eu acho que aquilo ali contorna até lá! Por isso que tá até ali! Vamos pra lá! Eu vim daqui ó! De nada! De nada! Oi! O que é o zumbi? O que é o zumbi? Tem aranha morreu! Tem clave aqui pra cá! O que é a iluminação aqui? Ai! 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 Minha vida, velho! O que é? Curioso no Minecraft! O que é o zumbi? O que é que é o zumbi? O que é o zumbi? É o zumbi? É o zumbi. eu não sei muito que foda eu odeio esse videogame videogame maledeto nossa falou que lindo que tudo nossa velho explode ai como ele não morreu ah não, não embala muito, muito, muito galera foi uma péssima ideia hardcore ah, eu sou hardcore eu vou colocar na dificuldade máxima isso mesmo, fora a dificuldade máxima, você não curte o minecraft fica com medo vou colocar um pesadelo com minecraft só que o fundamento me atacando ae 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 falou pra vocês, cansei tô indo embora pra superfície agora aí eu quebro quebro de novo tô indo embora pra superfície agora colocar uma tocha é bom mas tô confundindo com as ferramentas ó que lucro aí sim ó tava indo embora a cavernosa e ainda me deu mais um ferro uuuuuh quebrar né subcômodo eu tava indo embora mas eu não vou recusar o ferro tá ai meu Deus é minha de ouro gente não de ferro 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 agora eu acho que eu me dei bem ai desculpe vai ter um toço subindo aqui de repente cala 10 horas ai eu me falo isso com medo do suicídio ai 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 a terra eu já tô subindo uma prainha a hosta que isso aqui não vai dar ai não tem o par ai eu tô da árvore e depois de noite grafiarios nossa eu ia falar como é bom ver a luz do sol mentira eu não tô vendo luz do sol nenhuma como que é bom ver a luz da lua a luz da lua a deus do creeper corre corre gente corre eu quero correr pra eu posso correr se eu colocar que meu balde de lava aqui vai derreter aham oi creeper quanto tempo que você não explodia explode ai filho vai vai trouxa pode cê ta vendo cê ta vendo cê é bonitinho pra caramba vai oi 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 só pra saber aonde que eu tô só pra saber aonde que eu to eu to indo um pouquinho do mundo eu não vou pra lá não pra casa é fuga nossa olha na onde que eu vou morar Eu odeio a aranha! Ali! Morar ali? Ai ai! Atira! Corre! Será que ele me errou? Adoro esses episódios cumpridos de Minecraft Só que ai da trinta tem que parar A meia hora só de episódio Mais outro? Nossa, ta cheio de creeper hoje Eu gosto Ah, não é, a galera é tudo adianta Adoro matar os que eu odeio Ah é, vem cá Ah é, pode atirar na minha cabeça É, pode, ó Olha o que ele deu atirar Ai, ele deu na minha cara não! É o fim galera! Falou pra vocês e fui! É o fim! Não! 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 Você não vai morrer! Por que? Não! Ele deu até apenas Aaaaah! Ele deu três de dano, tá? Endermans dão três corações de dano! Corta! 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 Tem que ir no buraco e me come e espera... Parabéns! Coloca aqui Esse é o único buraco Fala que ta virando obsidia! Virou pedra! Virou pedra? Por que virou pedra? Não era que virou pedra! Não era que virou pedra! Será que era? Será que era mesmo? Era que virou pedra! Era mesmo? É! É! Agora você virou obsidia! Obsidia é só quando você põe... Agora você é o bichão do Minecraft! Ou você põe... É! Pedra em cima! Ou você põe a pedra em cima! Então agora você é o bichão do Minecraft, né? Não! Então pode dar aula pro professor? Vem! Pode! Aaaaah! Pegadinha do malandro! Meu Deus! Agora! Poxa o esqueleto! Meu creeper! É boa! Toma! Ré! Que?! Ah, cansei por hoje, acho que vou fazer uma casa por aqui, cansei. Vamos fazer um criador de obsidia aqui, peraí, nossa, vamos bater mesmo. Vamos fazer um criador de obsidia aqui? Nossa, e hoje você teve muita sorte. Fala, fala, fala que eu te escuto. Não, guarda. Fazer um bagulho bem precário mesmo. Vou pegar aqui o diorito. Agora nós pegamos o fundo, o que eu tenho com mais pedra? Um rascalho, um gafonho aqui, agora nós vamos pegar esse outro diorito aqui. Agora nós pegamos uma lã e põe ali, não, agora nós temos uma. Pedra. Um criador de obsidia. Agora eu vou seguir a... Show Park Beach. Você disse que tem que colocar água na lava, ok? É mentira. Eu vou te testar agora. É mentira. É verdade, deu certo. Vira pedra. Vira obsidia. Eu estava certa. Certa. Eu disse que eu estava certa. Não. Mas eu tenho que ficar de amor, não? Queria só? Nada. Pega aqui. Galera, deixa o nome aí na descrição do vídeo pra eu... Descrição. Deixa o nome aí nos comentários pra eu poder colocar lá no cartel, galera. Que nós temos onze inscritos. E no cartel tem o quê? Quatro? Seis? Seis, né? São seis. Minis, esse cachorrinho. Peguei os pincelos já, né? Aqui ó, eu vou começar a construir a casa. Vamos começar aqui ó. Vamos achar um lugar legal. Pera aí. Aqui ó. Por aqui tá legal. Acho que tá... Esse lado aqui eu vou botar na algoritma. É, tá. Fazer uma casa bem pequena, típico survival mesmo. Minis, já vai começar com a casa de bergandades. Como é que é a casa de bergandades? Nossa, o que que você acha que eu peguei a água? Fazer isso. Vai, vai Marcos. Vai embora Marcos. Vai embora Marcos. Aí ó. Agora eu vou fazer um pouco de madeira aqui. Deixa eu gastar essas madeiras aqui. Vamos fazer aqui ó. Aqui, dois, três, quatro. Quatro, duas portas. Um, dois, três. Quatro. Quantos fico comemos? Quatro por quatro aqui. E aqui eu vou fazer oito. Não, vamos colocar mais. Mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É isso aí. Essa casa aqui vai ser bem pequenininha mesmo. Básica de comemos de survival. Vou dar parte do casarão grandão, bonito mesmo. Por enquanto isso aqui tá ótimo já, né? Eu acho que é aqui. Ai, acertei de zero. Ai, que cabelo lindo. Se tivesse maçã pegava. Não tem. Ai agora é só subir aqui ó. Assim, assim, assim assado. Um, dois, três. Um, dois, três. Ai. Vamos fazer a casa de volta toda. Quanto tempo tem aí, Hélia? 22 minutos. Galera! Já extrapolamos nosso tempo. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo Muito obrigado por assistir Deixa o like Inscreve no canal Próximo episódio eu acho que essa casa já agora tá pronta Ah não, eu falei pra vocês que eu ia fazer tudo junto com vocês Falouse Fui